No dia do julgamento, no TRF4, eu estava em Porto Alegre e um jornalista me convidou para fazer uma entrevista, uma conversa, eu estava lançando um livro, que é o Feminismo em Comum e eu fui para essa conversa com um jornalista, que era uma pessoa que eu tinha muito respeito até então, que sempre me chamou para conversar sobre meus livros, na Rádio Guaíba e fui, eu fui pega numa emboscada midiática, eu estou sentada e de repente chega alguém me dá um beijo no rosto, que é um ato de amizade, de carinho, muito comum no Brasil e eu olho, na hora que eu olho, eu pensei que fosse um aluno meu depois eu li mais um pouco e pensei, deve ser um estagiário da rádio porque eu dei aula em Porto Alegre muito tempo, então eu pensei, deve ser um ex-aluno meu que agora vem aqui, eu fiquei assim por uns 15 segundos e aí quando eu vi que o sujeito sentou, que eu entendi que era aquele do movimento Brasil Livre e esse movimento é muito engraçado porque eles vivem de fazer fake news e assim, começaram a espalhar, recortaram uma entrevista minha de 2015, isso aí de 2018 aí vai lá as guerrilhas midiáticas, os milicianos midiáticos vão para a internet e começam a catar, buscar onde que eles podem fazer um recorte para mistificar e aí eles vão num programa, numa entrevista que eu dei para o Paulo Moreira Leite Floresta Fernandes, TV Brasil, algo assim, em 2015 e recortam um trechinho, fora do contexto, fora da lógica em que eu falo que vou, eu falo uma coisa super simples gente, nós podemos defender, e era já naquela época, embora a gente não usasse o termo pós-verdade era isso, eu estava falando justamente que a gente pode defender qualquer postura bizarra e aí eu digo, por exemplo, eu posso defender algo tão bizarro como o assalto eu posso dizer que eu sou a favor do assalto e aí eu começo a argumentar em primeira pessoa e digo, eu sou a favor do assalto porque isso, porque aquilo, papapá, tanto que eu começo a falar assim que a jornalista pergunta, mas você é a favor do assalto? e eu digo, não, eu estou fazendo uma argumentação mas eles recortam a primeira pessoa e espalham pelo WhatsApp, que é uma máquina potentíssima e aí eu começo a receber muitas ameaças de morte por conta desse vídeo que espalhou por conta de outros vídeos que eles fizeram, também com conteúdo bizarro e eles espalham isso e eu começo a receber muitas ameaças de morte o que esses caras fazem? eles não vão para os lugares para debater, eles já chegam com o celular ligado para ver qual é a sua reação, por quê? porque eles chegam para te dar um susto e aí você leva um susto, uau e aí você cai para trás e aí eles filmam isso e fazem uma mistificação e foi exatamente o que aconteceu então eu não ia me prestar, porque eu já sei que eles fazem isso eu não ia me prestar a ser palanque eu não ia me prestar a ser alavanca mas fui, mesmo não me prestando por quê? porque não interessa se você vai dizer eu vou falar com você ou eu não vou falar com você de qualquer maneira, eles vão usar por isso é uma emboscada, é uma armadilha não interessa se a sua reação vai ser boa, vai ser ruim, vai ser chata vai ser alegre, vai ser triste eles vão usar qualquer coisa que você faça para provocar escândalo na sociedade essa é a tática desses caras para eles poderem ocupar o espaço público o espaço do imaginário, o espaço das redes eles fazem sempre isso e eu não vou ficar fingindo que estou num diálogo, porque não é possível com um sujeito que defende a homofobia que é contra as mulheres, contra os direitos humanos que é contra os direitos fundamentais e que fica naquela tática de bullying emocional com as pessoas quando fala com elas e essa perseguição continuou durante o ano e todos os meus eventos, lançamentos de livros foram invadidos a não ser, ou havia promessa de invasão muita ameaça ameaças do tipo quando você estiver assinando um livro eu vou te matar e aí, vários desses sujeitos que chegavam para fazer o flash mob e que chegavam ficavam uma hora na fila para um lançamento de um livro meu muitas vezes compravam o livro para poder entrar e depois estavam lá sentados e pulavam os 10, 15 quando eles estavam em um número grande eles faziam uma cena quando eram poucos eles ficavam ali as pessoas percebiam mas tinham controle e sempre muita segurança controlando isso começou a virar uma coisa muito perigosa porque não era perigo só para mim é perigo para a cultura brasileira é perigo para a cultura literária é perigo para as pessoas querem ir para um evento escutar, ouvir curtem a escrita de uma pessoa e eu estava colocando em risco as pessoas que gostam de mim também teve um dia que teve pancadaria teve um dia não teve uns 3 dias que teve pancadaria teve briga, teve pancadaria em certos eventos e eu nunca consegui entender de onde vinha aquilo e ficava muito preocupada com a segurança das pessoas e o último evento teve um evento que eu participei ainda que foi em novembro esse foi bastante significativo porque havia ameaça de morte ameaça de invasão havia uma página chamada Ela Não no facebook da cidade de Maringá que é uma cidade incrível linda, maravilhosa com 6 bibliotecas eu fui convidada para um festival literário lá muito legal eu estava lançando um romance que se chama Sob os Pés Meu Corpo Inteiro eu fui falar de literatura não tinha mais campanha a extrema-direita já tinha ganhado mas eles não te deixam em paz você não pode ser escritor você não pode ser uma escritora de romances e aí nesse dia foi muito desagradável aquela segurança armada foi muito triste ver isso na verdade foi muito triste que todas as pessoas tenham que ter sido suas bolsas, mochilas revistadas não sei quantas pessoas eram 200, 300, 400, 500 era muita gente atrasou muito o evento e ali teve um momento muito forte que eu aliás a gente que é escritor vai para esses eventos uma feira de livro é seu tempo é sua carreira é sua vida as feiras de livro pagam lá um cachezinho para escritor é uma vida muito simples não é um grande cachê mas naquele dia tinha o tal do cachê eles estavam revoltados com o tal do cachê eu fui até lá também para doar o meu cachê para as bibliotecas eu cheguei lá isso também era um ato muito importante para mim eu doei meu cachê para as bibliotecas públicas maravilhosas de Maringá comprarem livros de autoras mulheres brasileiras contemporâneas minhas contemporâneas fiquei muito feliz de ter feito esse gesto e acho que foi um gesto generoso é o meu pagamento é o que eu dou em troco em troca dessas pessoas que fazem maldade comigo mas que eu também dei em troca como agradecimento as pessoas que fizeram tanta generosidade tanta bondade comigo que tiveram tanta gratidão tanta expressão de amor para comigo em Maringá então teve muito ódio e teve muito amor e eu fico do lado do amor mas foi um momento muito forte e eu comecei a me preocupar se todos os meus eventos se cada vez que eu andar na rua se essas ameaças que chegam por e-mail essas ameaças que chegam pelas redes essas ameaças que chegam no zoom zoom essas ameaças que chegaram no meu telefone se elas não forem só ameaças num clima em que há um estímulo para a matança que vem de cima para baixo então eu achei que não apenas para a minha própria segurança mas para a segurança também das pessoas que andam comigo que convivem comigo que estão nesses eventos comigo que era melhor eu sair do Brasil e aí eu aceitei um convite de uma instituição que protege escritores perseguidos no mundo que é aqui nos Estados Unidos e que recebe que é uma instituição inspirada na questão que envolveu o Salman Rushdie há muitos anos quando ele escreveu versos satânicos e quer dizer a percepção dos grandes poderosos sobre a periculosidade da literatura a literatura como sendo uma ameaça ao autoritarismo porque a literatura é aberta a literatura produz esclarecimento produz sensibilidade uma sensibilidade melhor elaborada e aí eu aceitei o convite dessa instituição e vim para os Estados Unidos que é um país cheio de democracia em que pese o Trump é que nem no Brasil em que pese o nosso governo um país cheio de democracia tem um bando de gente autoritária mas tem um bando de gente democrática e essa é uma tensão para a gente avaliar é igual nos Estados Unidos aqui só encontrei pessoas maravilhosas generosas gratas com um espírito democrático incrível muito críticas e gente que se protege se ajuda ajuda os estrangeiros então os Estados Unidos nesse sentido apesar do Trump é um país que tem uma densidade democrática muito mais forte evidentemente do que o Brasil e é óbvio que os Estados Unidos tem toda uma como como Estado e como governo tem toda uma responsabilidade em cima do que acontece com a América Latina em termos de ditaduras mas ao mesmo tempo a gente precisa aprender a separar governos e pessoas eu sou brasileira e sou uma pessoa democrática embora o Brasil agora esteja sendo fascista assim como você e assim como muita gente então a gente não deve confundir o país com as pessoas eu acho que existe justamente essa tática de criar um foco então você cria um foco e na internet porque o que é internet hoje o que são as redes sociais a criação de um mundo virtual eu venho escrevendo sobre isso nos meus livros há muito tempo em 2014 num livro chamado Filosofia Prática eu já falava dessa ideia do cotidiano virtual então são as operações que antes você fazia digamos no nível analógico e agora você faz num nível que é virtual mas esse virtual ele implica as mesmas táticas então você aponta para alguém aquela teoria do ponto negro do Elias Canetti tem um ponto negro você aponta para alguém mesmo que aquela pessoa não tenha feito nada você cria todas as fake news desinformações todas as enganações que você precisava você diz daquela pessoa o que você bem entender pode não ser verdade em nível algum mas você criou um foco e aí vem as hordas os peões os lacaios dessas figuras e começam a atacar um determinado cidadão uma determinada cidadã isso cria foco e chama atenção para eles porque o sujeito que vem e ataca imagina se hoje eu chegar se eu quiser mistificar com você eu vou escolher um desses vou dizer esse cara é gay digamos muita gente vai considerar que eu estou sendo homofóbica e eu não faria isso porque eu não quero ser homofóbica e não quero dar lenha para esse tipo de fogueira e dar estupidez mas é a tática é a tática se a esquerda fizesse mais isso algumas pessoas na esquerda fazem e vão para cima mas é uma tática de ataque e esse ataque cria foco e esse ataque chama atenção na verdade para quem ataca então essa é a estratégia por isso que tem tanta mentira no meio disso não importa se o sujeito que está sendo atacado está falando se está sendo atacado por um motivo verdadeiro ou não então isso também é um efeito dessa época que a gente chama de pós-verdade e eu estou aqui falando para vocês já preocupada se alguma dessas minhas frases não vão ser recortadas porque eu vivo desde que desde que eu saí daquela rádio Guaíba em Porto Alegre eu vivo uma situação muito exótica nós precisamos aliás ultrapassar esse momento de pós-verdade nós precisamos isso é uma frase filosófica do Lula e o Lula merece esse crédito ele disse um negócio fantástico no meio dos seus discursos ele disse nós precisamos restaurar a verdade no Brasil e essa verdade precisa ser restaurada no mundo inclusive aqui nos Estados Unidos ela precisa ser restaurada afinal de contas como o presidente que foi eleito aqui como também como esse presidente se elegeu na base também de mentira desinformação que é uma tática essa guerra híbrida que está em cena no mundo em relação a nossa esquerda eu acho que falta falta muito falta um caminho mas há acho que já há muita gente com vontade de de unir quando eu falo em unir a esquerda eu penso que nós não precisamos ter consenso a mesma coisa vale para o feminismo a gente aliás traz isso do feminismo a gente não precisa viver em consenso a gente precisa viver em diálogo e sabendo o que importa e eu acho que a gente tem uma esquerda no Brasil que precisa realmente da autocrítica que é essa extrema esquerda que não reconhece a luta da esquerda que chegou até aqui e que só conseguiu crescer um pouquinho mais porque viveu de certas críticas e de certos pequenos ódios e de uma certa tentativa de parecer moral e caiu no moralismo uma bandeira não tira a outra a gente tem que aprender a trazer as nossas bandeiras todas e eu acho que Lula livre é uma bandeira inevitável essa bandeira está dada não se trata de escolher essa bandeira essa bandeira está dada ela é expressa ela está na sensibilidade na mentalidade e Lula cidadão como cidadão pensando o cidadão o avô que teve seu neto morto dessa maneira que está preso dessa maneira que teve seu irmão morto teve sua mulher morta daquela maneira quer dizer um homem que como cidadão é um Jó quem conhece Bíblia lembrará de Jó Lula está sendo Jó eu tenho absoluta certeza de que Lula é inocente eu e muita gente muita gente que inclusive a gente imagina que seja contra ele mas assim todo mundo sabe que Lula é inocente e a sua inocência está sendo provada na prática concreta quem acredita no simbólico e acredita em alguma religião também sabe que ele é inocente quem é cristão sabe que ele é inocente quem é cristão e tem um pingo de cristianismo na cabeça sabe que ele está sendo Jó que ele está sendo essa figura eu tenho obrigação de defender esse cidadão como eu defendo todos os cidadãos que estão presos injustamente numa das sociedades no nosso país que é um dos países que mais encarcera pessoas e ele está sendo punido num projeto político em que ele precisa ser apagado e todo mundo assistiu isso esse ex-juiz aquela figura você viu o Laerte mostrando quem esse ex-juiz que prendeu Lula é um funcionário desse sistema que precisava pagar Lula para Lula não ganhar a eleição mas é tão claro porque todo mundo votaria no Lula eu acho que até a direita se fosse entre Lula e Bolsonaro até o Alckmin votava no Lula sei lá vai né porque é tão bizarro imaginar que você vai ser governado por uma figura mentecapta e nesse caso Lula não é apenas o cidadão que merece ter seus direitos fundamentais assegurados Lula é também um ex-presidente um líder político fundamental para o Brasil um líder político que foi o melhor presidente que a gente já teve em que pese as críticas que a gente possa fazer a sua gestão e ao seu governo e aliás ninguém governa sozinho é um bando de gente pensando várias coisas quando se pensa enfim e há essa figura simbólica que precisa ser também resgatada por nós e não pode ser esquecida essa compreensão do caráter simbólico dos nossos heróis é fundamental e a gente tem um herói que está vivo e preso injustamente numa cadeia perversa de um sistema judiciário perverso que instaurou um estado de exceção no Brasil então defender Lula livre é lutar por justiça democracia e por um estado enfim democrático de direito que traga de fato assegure de fato o direito do cidadão comum também então é muita coisa que está em jogo ainda não dá para perder esse simbolismo assim prometer a violência estimula a ação violenta então discutir e refletir sobre a violência é bom é importante porque as pessoas precisam entender as razões pelas quais elas praticam violência e elas sofrem violência talvez compreendendo essas motivações as pessoas tenham caminhos para procurar uma postura na vida mais razoável e acho que aliás essa é uma questão para a gente se colocar no Brasil também nós precisamos refletir mais e precisamos buscar uma sociedade mais razoável precisamos buscar razoabilidade e sair dessa agressividade e desse delírio de agressividade que está em cena hoje no Brasil e que é produzido com os fins do sistema quer dizer Bolsonaro jamais teria sido eleito se o Brasil estivesse num clima de amor Lula é o clima paz e amor esse já foi o apelido dele e isso fazia bem ao Brasil a afetividade amorosa e pacífica fazia bem ao Brasil fazia bem inclusive a economia brasileira porque essas coisas andam juntos o imaginário o simbólico o discursivo o afetivo e a prática cotidiana da vida e das instituições depende evidentemente de afetos então a gente precisa compreender o arranjo sistêmico desses elementos todos e claro que uma cultura de ódio produz mais ódio o discurso de ódio produz práticas de ódio leva portanto a violência então é preciso combater é preciso enfrentar com lucidez com inteligência com generosidade com muito cuidado com pesquisa com um real diálogo é preciso enfrentar a violência essa cultura da violência que fomenta a violência do meu ponto de vista os motivos que levaram ao assassinato de Marielle as motivações desse assassinato terrível são motivos que precisam ser superados na cultura brasileira racismo misoginia LGBT fobia e essa raiva e esse ódio de pessoas que lutam pelos direitos humanos o ódio que há também pelas classes exploradas e aviltadas que faz parte anda junto com o racismo e com a misoginia que no feminismo a gente discute em termos de interseccionalidade esse é o termo que o feminismo usa então Marielle na verdade Marielle foi morta por um sistema e esse sistema ele se concretiza no Brasil ele se torna efetivo no Brasil nesse arranjo que envolve políticos milícias policiais e cidadãos comuns que vivem justamente num arranjo é um sistema mafioso que tem no Brasil eu acho que esses cidadãos não imaginavam a importância simbólica de Marielle vamos falar simbolicamente Marielle era o nosso sonho Bolsonaro que eu uso aqui como um termo genérico é o genérico dessa política degenerada no Brasil porque é uma política degenerada Marielle era o nosso sonho Bolsonaro é o nosso pesadelo Marielle era uma promessa luminosa de política porque Marielle era a pessoa mais bonita mais generosa mais amiga mais decente com todo mundo bacana todo tempo honesta no seu discurso na sua prática que aprendeu a fazer política na vida real concreta Marielle era uma figura impressionante eu chamava Marielle de governadora presidenta eu sempre dizia prefeita eu sempre tratava ela assim porque pra mim ela era gigante ela é gigante e mesmo assassinada dessa maneira a tentativa de apagá-la o espírito de Marielle é tão gigantesco que ela continua presente então é maravilhoso isso que está acontecendo agora dessas manifestações em que pese a tragédia política a tragédia interior a tragédia a tragédia do Brasil a tragédia com a morte dela a morte de Marielle é o momento o pior momento desse pesadelo que a gente está vivendo e é muito doloroso conviver com essa ausência mas ao mesmo tempo é tão bonito a gente ver as pessoas se agarrando no simbolismo espiritual de Marielle espiritual não estou querendo dizer no sentido só religioso não eu quero falar no sentido cultural realmente um grande símbolo de tudo aquilo que a gente esperava da luta política no Brasil é a mulher negra lésbica mãe filha generosa amigona participante linda alegre e ela era altiva e esses homens brancos esses homens brancos canalhas que mataram mandaram matar ou ficam rasgando placa com o nome dela assim são pessoas vis são pessoas vazias e são pessoas que vão ser superadas porque o Brasil é mais bonito é melhor do que isso e aí é melhor que é que é que é que é que é que é Obrigado.